. Os bruxos sempre existiram. Bruxos das sombras e bruxos da luz. Meu nome é Nathan Byrne. Sei que você é o filho do próprio diabo. Meu pai é Marco e Zed. Ele vai acabar com a nossa espécie. Não sobra nada! Por que não pode falar comigo? Você sabe por quê? Papai do mal. Papai do mal. Sua irmã odeia você mesmo, não é? Não prefere morrer que ser um bruxo das sombras? Eu não sou um bruxo das sombras. E você é o quê? Eu não sei. Descubra onde eles estão. Antes do fim do ano, você vai receber o seu dono. E vai mudar você. Vamos embarcar nessa jornada com um pensamento positivo. Pode ser, pessoal? De quem vocês estão fugindo? Conselho da luz. E os bruxos da luz estão atrás de você por quê? Seu próprio sangue matará o lobo. Diz que eu tenho que matar o meu pai. Peraí, o quê que você é? Eu vou te encontrar! Lutar contra um dos bruxos mais poderosos que já existiram? Essa foi a coisa mais estúpida que eu já ouvi. E o treinamento até que foi legal, na verdade. Nós vamos salvar a sua vida, e é isso. E se não valia a pena me salvar? Pra mim, vale. Você não é o seu pai. Das sombras. Da luz. Tanto faz.